A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 19, versículos 16 a 31. Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Golgotha. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos, não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse, eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu, o que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em quatro partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura em peça única de alto a baixo, disseram então entre si, não vamos dividir a túnica, diremos a sorte, para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz, repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cléofas e Maria Madalena. Jesus ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe, Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo, esta é a tua mãe. Desta hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse, tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre. E levaram-no à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse, tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o espírito. Querido irmão, querida irmã, nós vos louvamos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Essa é a atitude própria da Sexta-feira Santa. Inclinar-nos em adoração diante do mistério da morte redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Participar da cena do Calvário, não como espectadores, mas como homens e mulheres de fé, que deles se aproximam na certeza de que hoje nós tocamos o mais profundo do mistério da nossa salvação, da vida, da graça que Deus mesmo nos concede. Queremos viver bem o dia de hoje, no silêncio, na oração, na participação da liturgia, no jejum, na abstinência, seguindo todas as propostas que nos são oferecidas pela igreja para o dia de hoje. É palavra de vida eterna.